Música Ivete fez uma cirurgia e precisa buscar um medicamento fornecido sem custo pela assistência do município. Hoje, na unidade Santa Marta, ela encontrou, mas algumas vezes ficou sem. Uns dias depois a gente vem e às vezes tem, às vezes não tem, então a gente tem que ficar insistindo toda hora. Quem precisa tem que vir atrás, né? Fósforo de saúde no bairro, geralmente não tem nada. Aí o pessoal vem aqui direto, aqui, que tu acha, né? Sempre acha. Mas dependendo do medicamento, realmente o pessoal, eu sempre tenho sorte, sempre teve o que eu tomo. A capital conta com 10 farmácias distritais e 140 unidades de saúde. São fornecidas 132 medicações, entre básicas e controladas. Para que a população saiba onde elas estão disponíveis, a Secretaria de Saúde unificou as informações em um site. A principal questão que eu acho que a gente está envolvido nisso é otimizar o tempo das pessoas, o transporte, e, claro, melhorar a acessibilidade delas para se programarem para pegar o seu medicamento. Esse lançamento do site hoje é uma etapa de um grande processo que a gente vem fazendo de qualificação, tanto das estruturas das unidades, como acomodando novas estantes, novos recipientes para armazenar os medicamentos, quanto uma qualificação de processo que envolve desde uma logística adequada, de uma programação da compra de medicamentos dentro da quantidade usualmente dispensada, até um monitoramento desse consumo, da validade desse estoque, para que a gente consiga disponibilizar medicamentos para a população dentro daquilo que ela necessita, dentro do consumo que ela tem, para que não haja falta de medicamento, para que as pessoas, quando chegam nas unidades, tenham o medicamento que elas necessitam. No site, é preciso digitar o nome genérico da medicação que as opções aparecem. Por exemplo, paracetamol, remédio comum para a dor. Após a escolha pelo tipo, a pesquisa indica o local e a quantidade de remédios disponíveis. Isso é da transparência plena e essa ferramenta está disponibilizando esse estoque em tempo real. Isso também acaba sendo importante para que possa se ver também o que é consumido a cada momento e também para as pessoas terem consciência de que esse medicamento é para todos. A nova ferramenta chega em um momento conturbado para a saúde do município. Os agentes de saúde seguem mobilizados em protesto pela extinção do IMESF, provocando a dispensa de 1.800 profissionais. Das 140 unidades de saúde, 17 estão fechadas e 10 funcionando parcialmente. E a gente tem um convite para vocês. O TVA Esportes vai mostrar como estão os preparativos para a fase semifinal do estadual de futsal Série Ouro e ainda a agenda esportiva para o final de semana. O TVA Esportes é nesta sexta-feira, às 9 horas da noite. O TVA Esportes é nesta sexta-feira, às 9 horas da noite.